O projeto Somos Amados promove um workshop para capacitar profissionais em diversas áreas. E é sobre isso que eu converso com o pastor Arlen Silva. Pastor, qual é o objetivo desse workshop? Justamente levar capacitação para profissionais que atuam nas entidades sociais, nas ONGs, bem como aqueles que cuidam de idosos. E vai além disso, porque nós também estamos capacitando as famílias a terem o melhor relacionamento interno. E como que vai funcionar? Os workshops vão acontecer, são palestras de duas horas, três horas, que vão estar acontecendo agora em dezembro, lá na sede do projeto. Obrigada, pastor, pelas informações. Nayara Lopes, para a TV Candidés.